Ai, acho que é muito ridículo. Você é mentirosa! Mentirosa! Você tem que fazer essa parte, ó, Dano. Meu Deus! Ai, vamos acabar. Bora. Os três e... Gravando. E aí, pessoal, beleza? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, galera, esse dia eu tava analisando meus amigos e eu percebi que cada um deles parece com uma diva pop. Então, o nosso vídeo de hoje vai ser sobre... Tipo de amigo versão diva! Todo mundo tem uma amiga Rihanna, que é aquela amiga da Vibe, 4 e 20, loucona, que adora uma fu, ó. Né, queridas? Normalmente elas são, assim, do gueto, descoladas. Elas falam com todo mundo. Vem sua arte na praia. Todo mundo tem uma amiga Britney, que é aquela amiga que já passou por depressão, que é muito chorosa, que já brigou com a família, com todo mundo. Aquela amiga muito, muito louca. A amiga Britney também pode ser caracterizada por aquela... Olha, eu falei, caracterizada, jogou na língua! Olha, a Ronaldinho falou que eu tô ajudando, cara! A amiga Britney também pode ser caracterizada por aquela amiga que fica apenas calada nos cantos com você. Ela tá sempre ali no grupo de amizade com você, mas você nunca percebe que ela tá ali. Não esquece que ela tá ali. Mas ela é uma boa pessoa, que ela não fala muito, ela é um pouco muda. Isso, devido a esses problemas todos, né? É. Tadinho. A senhora que tá tudo ótimo. Só cagou, né? Ai, bicho, o popô era da senhora. Bicha, a senhora cagou de manhã e não deu descarga. Bicha! 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 E ainda jogou papel dentro do vaso. Olha só. Mó que bom dentro do vaso. Parece uma noiva. Aí nossa coleguinha foi ali abrir a tampa do vaso, te maniou e... Ai, olha só. Que bidonha do Tatiana. Não era meu. Era sim. É seu. Não era. Você tava tomando banho enquanto eu tava me maquiando e ainda... A senhora fechou a porta do banheiro, eu ouvi... Mentira! Mentira! Falei, nossa, o popô já tava, ó... Pronto. Pronto, já tava na porta. Pronto, louco. Aí você, agora quer controlar até a hora do popô da gente. Você falou sim. Bicha, você... Vou sentiosa! Mas não era meu. Deixa eu falar. Tá gravando isso, o povo já fala que a gente só sabe falar de popô e de sexo. Vai falar... Mas eu falo o que eu quiser. Qualquer coisa pede pro impeachment, querida. Aaaaaaah! Todo mundo tem uma amiga Katy Perry. O que é aquela amiga que se faz de feliz, a bonitinha, a tal, mas vira com inveja das coisas materiais das pessoas? Da colega... Próxima! É... Nossa, eu não sei o que falar... Maravilhosas pelialvas, entendeu? Normalmente elas cantam com filtro, a louca. Por essa luz de Jesus, que tá estourando meu rosto aqui, você vai conseguir o que você tá invejando na coleguinha. Calma, 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 calma que a gente vai enxugar. E aí, queridinha, a puta é você, cara! E aí, que fudeu, ó! Cachorro, papagaio, cavalo, égua, tatioia... Ela é explícita, ou seja, se ela faz uma colocação, ela posta foto, merda, ela quer que tudo se... A gente não pode falar mais que a gente prometeu ser politicamente corretinha e bonitinha em 2016. E a bicha Miley Cyrus não é! Todo mundo tem aquela amiga Cristina Aguilheira, que é a que só sabe gritar! E aí, queridinha, calma, calma! Eu conheço muitas dessas bichas! Elas são uma bicha Beyoncé. É aquela bicha que vive de close, de aparência, que é babadeira. Elas chegam destruindo até na fila do pão, querido. Elas conseguem chamar a atenção. Entendeu? Normalmente a bicha Beyoncé, a gente fala que ela não nasceu. A bicha Beyoncé, ela estreou. Amiga Lady Gaga. Aquela amiga cheia de ideias extrovertida, louca, maluca... Diferentona, exótica, totalmente... Tô sentindo o que cê pegou mais leve que a Lady Gaga, né, Tia Gaga? Isso é um shade? Ade! E a Lady Gaga é um shade! E a amiga Lady Gaga é aquela amiga diferentona que todo mundo tem recalque dela, mas ninguém admite. Não, eu falei que ela gosta, que ela tá pegando leve... É mentira? É verdade. Eu amo a Gaga, tô falando sério. Amo. Cozida com batata, ela deve ser ótima. Isso é mentira, cara, é pra poder te afetar, que eu sei que você é muito Tietem. Só isso. Amiga Taylor Swift. Como que fala? Swift? Ah, e depois ela fala que eu sou... Swift? É aquela amiga finíssima, a Patrícia, que só anda em shopping, riquíssima. De boa família. Filhinha de papai. Bem cuidada. Que troca de namorado todo meio, provavelmente. Troca de namorado todo meio, provavelmente. É a amiga dela, que é aquela que chora pelo amor da vida dela desde 1920. Normalmente elas são fofas, são ótimas companhias, são melancólicas. E a gente ama elas, assim, dá vontade de apertar. Hello, it's me. Faz essa parte. Eu também. Hello from the other side. I listen to me, I listen to me, I listen to me. Nossa, ela é maico. Olha, não fez a tia. Cantou. Ela cantou certinho. Que cantou certinho. Ela é bonitinha, mas em inglês ela é ruim. Ela cantou certinho. Tô funkeira hoje, né? Amiga Madonna. É aquela amiga de mais idade, que já tem família, casa própria, hein, bonico. Ficou bacana, já tá estabilizada na vida, não precisa da satisfação pra mais ninguém. Então assim, ela é ótima pra você pedir um conselho. Gente, se você encontrar uma amiga Madonna, gente... Agarra com ela. A gruda, que ela lasca, que ela lasca nela, gente. Amiga, o Amy Winehouse. Nossa, fala de novo. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Eu falo do jeito que eu quiser, porque eu acho que eu quero. É aquela amiga que vive colocada, que não tem limites pra colocação. Aliás, ela não sabe nem que ela tá vivendo. Porque ela tá tão fora do mundo. Ela vive no mundo da Alice. É, entendeu? Só que mana, vamos maneirar. Tem bicha morrendo. Tem bicha morrendo direto. Tem bicha morrendo direto. Tem bicha em tudo quanto é festa. É isso aí, entendeu? Isso é muito triste. Bicha, pelo amor de Deus. Mas calma, bicha. O mundo não vai acabar numa balada só. Pessoal, a gente quer ver a senhora passar vergonha várias vezes por causa da balada. Não é uma vez só aí, The House is Down. É, não é uma vez só aí, Gabô. A gente vai rir de quem, Alô? Caraca. Quem que a gente vai ver pegando bofe que depois não vai lembrar que ela vai falar que o bofeuou? Porque bebe demais, Santana. Quem? Isso é pra mim? Oi? O oráculo disse, se você acatou, o problema é seu. Vou apanhar a patocinha. E é isso aí, pessoal. Curta. Comente. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Isso mesmo. Dê o dislike se você não gostou, mas olha... Não dê não, que demorou muito pra editar esse vídeo, sua filha da puta. Tô indignado, sim. Demorou 8 horas pra editar um vídeo. Demorou uma madrugada inteira pra escrever o roteiro. A senhora vem dar um dislike, bicha. Enfia esse dedo no... Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo. Isso fica tão progresso infantil. Tchau, filha. Olha, vai cagar de novo. Cagona! Tchau, filha. Tchau, filha. Obrigado.